Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aí de Cat e Shine Às vezes não sou eu que tô catando, mas eu estou no momento e na hora exata e o cara cata Então vou deixar aqui alguns vídeos aí E eu tô correndo aqui pra ver se eu consigo fazer mais Cat e Shine Pra tá trazendo pra vocês, beleza? Então foi pouquinho aqui, foi 3 Cat e Shine Fica com o vídeo, deixa o like e é nóis Não vou tacar de bola, não vou tacar de bola É um DT Ele catou Eu ainda falei que eu ia abrir o game chat Eu vou ser o meu B Galera, eu não gravei, mas catou Caralho, vai Da KS aí, ô arrombado Da KS Valeu, meu Valeu Valeu Só queria Shine, porra Bom galera, esse Cat aí foi bem bizarro O cara tava no projeto Só que tinha um moleque atrapalhando o projeto dele Então eu falei, fica aí parado já que o cara vai ficar seguindo você E eu fico tacando bola no Shine E aí deu no que deu, catei o Shine Não, não, não É o seu projeto, mano Deu cheio de bola essa porra Vai tacar bola essas graças Joga no Ratatá Porra, mano Joga no Ratatá, mano Olha lá, já O que tem tratamento de todos Qual? Ai, ai, peraí Caralho, subi no Fly sem querer, velho Peraí, rapidão Tá vindo no cu, tô gravando, quase me matei Só por causa disso, não tá tá De Shine, o Butterfly Hum, tava o que? Subi no Fly Hum, tá Ô louco, ô louco Relaxa Vem, tá loucando lá Ô louco, tá loucando Loucou na Madi Crack, vocês ouviram isso? Catei, nem fudei não, nem fudei não, nem fudei não Deixa nem mentira se eu virar Olha a Game 7, olha a Game 7 Caralho, meu Game 7 tava fechado Olha o print, olha o print, olha o print, olha o print, olha o print Caralho, meu Que filho da puta Caralho Ô, sabe o que ele falou agora? Ô, deixa eu ver se nós vamos achar em Butterfly Vai que cata